Quatro pessoas foram presas suspeitas de fraudes e sonegação fiscal no comércio de bebidas caras. Entre elas estão contadores e diretores de um escritório de contabilidade que prestavam serviços para empresas de fachada. Patrícia Piaça. Olá, exatamente. Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e também quatro mandados de busca e apreensão. Eu estou aqui com o delegado Bruno Costa, que é da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, que vai contar os detalhes para a gente dessa operação. Conta para a gente quem são esses investigados aí, como que eles agiam. A operação de hoje, que a gente denominou Versatus, tem como investigados contadores e diretores de um grande escritório de contabilidade. Investigação que vem desde o início do ano, inicialmente com foco nas empresas que sonegaram. Depois foi constatado que os contadores e diretores desse escritório é que efetivamente faziam as fraudes. Eles que operacionalizavam as fraudes para beneficiar esses dois empresários com quem eles estavam associados, visando sonegar impostos, especialmente SMS, causando aí prejuízo milionário para o estado de Goiás. Trata-se de um escritório de contabilidade e um grupo com mais empresas aí? Sim. O escritório prestava serviço para esse grupo econômico, composto por três empresas. Estaria também associada a duas empresas de fachada. Essas empresas seriam usadas para emitir notas falsas. E o grupo utilizava o escritório para registro das empresas em nome de laranjas. Então foram mais de nove pessoas que no histórico do registro das empresas foram titulares, mas não tinha nenhuma relação com a empresa, apenas interpostas pessoas laranjas para esconder os reais donos e evitar que soubesse que era um grupo e ter aí redução de ICMS, além da utilização das notas falsas para redução de tributo. Podem ter mais empresas envolvidas com esse escritório de contabilidade? A gente acredita que com o avanço das investigações possa haver desdobramentos, identificar se outros empresários também utilizavam esse tipo de serviço. Se houver, vão ser instaurados os procedimentos e também compartilhado com a Secretaria de Economia para que sejam feitas auditorias, para constatar a sonegação também em relação a essas outras empresas. A maior vítima é o estado? A vítima é o estado, mas também a saúde do mercado, porque além de não recolher os valores, também traz uma concorrência desleal que afeta diversos empresários e a Polícia Civil e também a Secretaria de Economia recebem muitas denúncias de empresários, informando da dificuldade às vezes em concorrer porque quando a pessoa deixa de recolher e cumprir suas obrigações, acaba afetando o bom empresário que quer cumprir. Nós vimos ali material apreendido por conta desses mandados de busca e apreensão, provavelmente documentos, tudo isso vai ser avaliado agora para dar os próximos passos. Sim, documentos, equipamentos, todos esses objetos vão ser analisados para instruir a investigação, trazer provas para essa investigação e concluir trazendo a responsabilidade, individualizando as condutas para que sejam responsabilizados quem praticou essas condutas. Devem responder por quais crimes? Associação criminosa, falsidade ideológica e também sonegação fiscal, penas aí somadas de 13 anos de reclusão. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, obrigado Patrícia.